Oi meninas! Bom, vou fazer um franguinho pro jantar e vou mostrar pra vocês como eu faço um franguinho simples do dia a dia, tá? coxa sobre coxa aí eu vou mostrar pra vocês assim como eu faço que é uma ideia, uma opção pra almoço e pra janta tá bom? É pro dia a dia bora lá? Vamos ver o que eu vou usar aqui eu tenho um tomate meia cebola meio pimentão e um pouco de salsa salsinha e aqui tá o frango é coxa sobre coxa aí eu temperei com sal alho, pimenta cominho louro em pó colorau salsinha desidratada e orégano e vinagre que eu também gosto de botar tá? agora eu vou levar ao fogo e vou mostrar pra vocês um pouquinho de óleo um pouco de açúcar pra dar uma caramelizada o frango o frango fica moreno moreninho vou tirar essa tabatinha ele fica moreninho a espera a espera dourar eu já tenho no canal essa receita mas como eu tô gravando aí um vídeo todo dia todo dia e é o que eu faço pro meu dia a dia pra minha família vou compartilhar com vocês porque eu gosto e pra vocês terem uma noção uma noção não uma opção pra fazer aí na casa de vocês tá vendo? já dourou bem aí abaixa o fogo todinho e vai espirrar aqui tá o frango ó agora eu vou botar é rapidinho é rapidinho o frango faz aí a sua farinha tá dando agora pra já rapidinho aí a temperatura baixou o céu levanta ali o fogo aí você deixa marinando tá? esse frango sobrou esse temperinho aqui no fundo eu vou guardar pra daqui a pouco colocar ali dentro então ele vai ficar aí ó ele vai dourar de um lado daqui a pouco eu viro e volto a mostrar pra vocês não tem segredo nenhum bico-bico agora vamos virar uma descolada assim dá uma coladinha vamos virar todo mundo não dá paciência tá vendo? não dá nada compresso pra não ficar cru tá tudo aqui olha só a cor olha a cor que o açúcar faz dá no frango você faz isso com carne de porco carré, né? você faz isso aí lembra do molhinho que sobrou? bota um pouquinho de água põe água põe aqui agora isso aqui vai agora que ele que ele pegou essa cor aí você põe essa água e vai cozinhando bem devagarzinho paciência tá? essa água aqui vai secar você vem põe outra um pouquinho um pouquinho de pouquinho em pouquinho aí você vai vindo pingando água até você ver que cozinhou tudo aí quando tiver bem cozidinho você já viu que tá cozido você vai botar tomate, cebola, pimentão que eu mostrei ali picado pra vocês e vamos acompanhando já bota olha só aí já tá começando de novo a secar aquela aguinha colar, né? grudar mexe olha que beleza que tá pega um tequinho aqui pra ver se tá cozido vamos de novo desculpa dentro de fogo só mais uma vezinha porque assim perto do osso às vezes, né? pode ser que não esteja cozido aí mais uma vezinha mais duas vezes e aí um pouco a volta fica bonito, né? agora pra finalizar né? tá esse caldinho grosso aqui, ó cremoso viu como é que é rápido fácil papum você faz o chifranguinho coloca o tomate e a cebola e a sozinha ó faz assim mexe vai dar um tcham isso aqui delícia põe assim assim pra cima e só apaga o fogo e abafa acabou prontinho e é isso o franguinho nosso de cada dia tchau 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 tchau